A ideia inicial do Bezerra de Menezes começou através da Estação Luz. A Estação Luz é uma associação, uma ONG, que trabalha com a cultura de paz e a cultura da espiritualidade. Partimos então para a ideia de um documentário, que seria um documentário que tivesse o objetivo apenas para o home video em DVD. E a ideia que surgiu foi fazer um documentário sobre Bezerra de Menezes. Durante o processo de construção do roteiro, essa ideia se ampliou e a vontade de colocar nesse documentário algumas cenas ficcionadas. E quando a gente exibiu esse documentário no primeiro corte, que seria uma exibição teste, houve uma predileção óbvia pelas cenas ficcionadas. Então o desafio aí passou para a produção, porque os produtores queriam substituir o que seriam de depoimentos e documentos que estavam no documentário por cenas ficcionadas. Montamos novamente a equipe e filmamos o que seria parte desse documentário e buscamos então uma forma de construir essa história, que seria através de documentos, textos do próprio Bezerra de Menezes, como se ele pudesse, como se ele estivesse fazendo um registro, como se ele estivesse fazendo um diário. Daí saiu o Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. E nós ficamos com Bezerra na sala de cinema por mais de cinco meses, o que gerou um público de 506 mil. Então uma produção pequena, com todos esses fatores, com esse número de cópias, chegar a esse resultado, de fato despertou no mercado um interesse por esse tipo de tema.